Atrás do gol! Serrão, minha opinião sobre o jogo. Juventus perdeu na parte física, não teve pernas nos últimos minutos do jogo. Você concorda? Concordo, foi conversado isso. A herança que nós pegamos foi péssima em termos físicos. Uma herança ruim. O professor Bono, um profissional capacitado, nosso jogador, se tivesse uma caixa perfeita como deveria ter, nós ganhamos de 4 a 5 do Aldax. Tivemos várias chances, duas bolas na trave, vários contra-ataques, jogamos no erro deles, eles não deram no primeiro tempo um chute. Saí nervoso mesmo, porque eu sinto, sou juventus, cara. O jogo na nossa mão, na nossa mão, o árbitro pediu para que eu substituísse, vê se tem cabimento isso. Dois jogadores no primeiro tempo. Professor, os dois estão batendo, eu vou tirar. Você não viu que eu tirei o Henrique com 3 minutos? Tirei o lateral direito, o Diogo, com 5, 10 minutos. Não era a substituição que eu queria. Se eu estou ganhando de 1 a 0, e eles com 10, eu meto mais 2 atacantes, eu faço 5 neles. Atrás do gol!